Há um senso de urgência sobre nós quanto a manifestar o reino de Deus, e por isso eu quero falar um pouco sobre o reino manifesto, e eu acredito que essa palavra que está queimando no meu coração, que de alguma forma me impulsiona, realmente me desafia, dentro da palavra que recebemos agora, de fato, sobretudo, permitir que o Senhor sonda as nossas motivações. Então vamos lá, abra comigo aí sua Bíblia, Lucas, ou melhor, João, capítulo 4, nós vamos ler alguns textos, obrigado Rafa, obrigado Marciano, obrigado Tim, uau, estou me sentindo um garoto, me sentindo um garoto ministrando aqui com essa galera, que coisa boa, que coisa boa. Vamos lá. Quando o pôde o Segô veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem mesmo que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia e lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom, e quem é que te pede dai-me de beber, tu lhe pedirias, então lhe daria água viva? Respondeu ela, segou, não tens o que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, segou, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu, a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tivestes, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Segou, disse a mulher, veja que tu és um profeta, e os nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Por que são esses que o Pai procuram para serem os seus adoradores? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegou os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas, ou por que então fala com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja o homem que me disse tudo o quanto tem feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Galera, esse é um dos textos que mais impacta a minha vida. De fato, a gente percebe Jesus na sua simplicidade, manifestando o reino. Ele é o reino. Mas antes da gente pensar um pouco sobre o reino manifesto, quando a gente pensa sobre o reino, a Bíblia vai tratar, pelo menos de forma macro, o tema reino de Deus, em duas questões. O que nós chamamos de reino soberano e reino manifesto. E conhecer a diferença do reino soberano e o reino manifesto nos faz compreender de forma clara como nós vamos orar. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. A verdade é que o reino de Deus, o reino soberano, é claro que tem a ver com o seu governo sobre o cosmos. Esse reino qual emana todo o poder do trono de Deus. Um Deus que governa e que o seu governo engloba a lei natural e a graça comum. E a gente sabe o quanto o universo é mantido por Deus independente do que nós possamos enfrentar. Sejam os desafios da vida, as tragédias da vida, a verdade é que Deus governa sobre tudo. A Bíblia vai dizer isso no livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, Lucas 22, que até mesmo Satanás está sobre a jurisdição de Deus. Então nós sabemos que dentro do aspecto do reino, do governo de Deus, o reino soberano, nós sabemos que o reino de Deus ele governa sobre as nações, porém, isso não significa o reino manifesto. Me adiantando para que possamos entrar nesse lugar, o reino manifesto diz respeito à experiência que nós vivemos em Cristo. Por isso, João, capítulo 3, quando Nicodemus, num senso de urgência, decide ver o reino e viver o reino, ele precisa viver a partir do novo nascimento. E é esse nascimento que vai credenciar para que, de fato, nós possamos viver o reino manifesto, trazer a manifestação do céu sobre a terra. E eu acredito que nesses dias, como igreja que compreendemos o impacto que precisamos trazer nas esferas da sociedade, como igreja que precisamos permitir que as águas saiam da soleira do templo e, de fato, possa impactar a nossa esfera de atuação, há algo que nós precisamos estar sensíveis. Nós não podemos, em nome de uma manifestação de um reino que toca as esferas da sociedade, carregar uma indignação seletiva ou uma atuação seletiva, embora eu acredito plenamente que cada um de nós devemos ser específico na nossa vocação. Mas há uma sensibilidade a qual nós devemos a partir dessa experiência, a qual nós vamos desfrutar nesse lugar de intimidade. Por isso, em João 3, a Bíblia diz que os nascidos de Deus, do Espírito, são guiados pelo Espírito e se movem pelo Espírito. E jamais nós vamos manifestar o reino, desfrutar desse reino, impactar a sociedade, se, de fato, nós não formos sensíveis para permitir que o Espírito de Deus nos mova aonde Ele quer nos mover. Nós não vamos manifestar o reino em qualquer lugar se isso não está ligado diretamente ao nosso propósito. E por isso nós lemos aqui, João, capítulo 4, porque se ele é o reino e ele é o modelo da manifestação dos céus na terra, é a partir da vida de Jesus que nós vamos experimentar esse modelo que vai nos levar a manifestar o reino de Deus em todos os lugares. Então, olhando para a vida de Jesus, eu fico completamente chapado diante quem ele é, mas como ele se move. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus está vivendo dias poderosos do seu ministério. A verdade é que ele está vivendo dias de impacto, ao ponto de alguma forma incomodar o sistema religioso. Mas a verdade é que o reino não se move pela religião, mas se move pelo céu. E ele está completamente alinhado à vontade soberana de Deus. E por isso a Bíblia diz que ele vai deixar a Judéia quando há, na verdade, um discurso em que quer levar Jesus ao nível de comparação com João Batista. Então, uma das coisas que eu quero que você compreenda quando nós nos movemos pelo reino, quando nós estamos alinhados à vontade soberana de Deus, quando nós nascemos de novo e permitimos que, de fato, a vontade soberana de Deus se manifeste sobre nós, nós não estaremos aonde todo mundo quer estar. Nós vamos estar aonde é preciso estar. Então, nós não podemos ser seletista, nós não podemos ter apenas uma indignação vocacional também, em que apenas queremos nos mover aonde faz sentido para o nosso coração, mas nós precisamos estar, de fato, aonde Deus nos chama para estar. Então, se prepare, porque nesses dias eu tenho plena convicção que não apenas você vai ter clareza sobre o reino de Deus, mas você vai ter clareza aonde Deus, Ele quer que você experimente o reino manifesto. Eu acho que você não entendeu o que eu disse, mas eu quero dizer que os teus projetos, os teus sonhos, as tuas vontades nesses dias, elas vão dar lugar 100% à direção de Deus para a tua vida. Por favor, venha comigo e pense. Jesus está no centro da adoração, aonde tudo acontecia, as maiores conferências, é o centro da religião. Agora, os fariseus, eles são tomados por um discurso que querem gerar no coração de Jesus competição. Ou seja, João Batista batiza mais pessoas do que você, mas ele se recusa permanecer naquele ambiente em que as pessoas são convencidas. Ou seja, convencidas pelo argumento, convencidas pela popularidade, convencidas pela sua própria expectativa. E ele simplesmente vai deixar a Judéia. Nesses dias, se prepare, porque Deus vai tirar você do centro da popularidade, mas vai trazer você para o centro do propósito. Deus vai tirar você do centro da tua expectativa e vai trazer você para o centro da revelação de um reino manifesto em que nós vamos alinhar, de fato, a nossa vida ao governo soberano de Deus. Nesses dias, se prepare, porque Deus vai simplesmente rasgar a tua agenda para que você possa entrar na agenda dele. Então, pare para pensar o que é o reino manifesto, se não é, sobretudo, fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, Jesus é o modelo do reino manifesto e, por isso, ele se recusa, pare para pensar, ele se recusa a estar em um lugar onde, naquele momento, não faz sentido para a sua vida. E é difícil parar para pensar que a Judéia é um lugar onde todos nós queremos estar. Interessante que foi falado de comparação, competição. E toda comparação e competição, ela é injusta, porque a Bíblia diz que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Não nos tornamos mais relevantes porque atuamos em alguma área específica da sociedade. Não, nos tornamos relevantes quando nós estamos no centro do propósito. Por mais que você possa ser chamado a reinar em qualquer lugar, se esse lugar o qual você foi chamado para reinar não está relacionado diretamente ao reino soberano de Deus, você não vai viver o reino manifesto. Então, nesses dias, há uma geração que precisa definitivamente abrir mão da Judéia. Abrir mão aonde todos querem permanecer sem cumprir o teu propósito. Então, pare para pensar. A conferência na Judéia estava bombando, mas havia uma expectativa no coração de Deus para Jesus voltar à Galiléia. E é claro que a Galiléia está relacionada à essência do início do propósito. É o berço do discipulado. É o lugar onde Jesus encontrou os seus discípulos. E por isso, ele se recusa permanecer naquele ambiente tóxico. E ele decide se mover para a Galiléia. A verdade é que existem pessoas se perdendo porque fazem de tudo para permanecer aonde Deus não chamou para você estar. Nesses dias, haverá um alinhamento dos céus com a tua vida. Nesses dias, Deus vai redirecionar as tuas expectativas com a expectativa que ele tem sobre você. Romanos 8, a obra da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ei, se prepare, porque você não pode perder o tempo dessa visitação. Por isso, Jesus, quando entra em Jerusalém, ele chora num tempo muito profético. Por quê? Porque mesmo diante cânticos, diante choros, havia, na verdade, uma geração que não reconheceu o tempo da sua visitação. E você não pode perder o tempo dessa visitação. Há um senso de urgência para que você se alinhe claramente aquilo que o céu está apontando para a sua vida. Então, Jesus deixa a Judéia. Então, Jesus sai desse lugar aonde o teu propósito será comprometido. Ou seja, nós precisamos nos mover de forma clara, alinhados sobre tudo o que está no coração de Deus. Eu me lembro que uma das decisões mais difíceis da minha vida, mais difíceis da minha vida, foi justamente quando o Senhor precisou transicionar, transicionar a minha trajetória. E eu lembro que esse momento era você reconhecer todas as portas abertas e entender que mesmo diante de todas as portas abertas, você precisava entrar pela porta certa. Jesus deixou a Judéia. E outra vez ele vai para a Galileia. Ele não vai comprometer a tua essência, o seu propósito, a vontade soberana, a manifestação do reino de Deus na Terra, simplesmente por uma expectativa humana ou um discurso humano. Ou seja, ele simplesmente sai daquele lugar. Às vezes nós somos envolvidos por expectativas humanas, nós somos envolvidos por indignações seletivas, nós somos envolvidos, sabe, por pensamentos, e agendas próprias. Mas quando nós queremos viver o reino manifesto, nós precisamos orar para que o Espírito Santo de fato nos alinhe e nos direcione claramente a sua vontade. E ao deixar a Judéia ir para a Galileia, ele passa por Samaria. Olha que interessante. Não é uma questão geográfica, não é uma questão de distância, mas é uma questão de propósito. Não, não podemos buscar o caminho mais fácil. Nós precisamos buscar o caminho e a rota que alinha o reino de Deus, que alinha o reino soberano de Deus ao reino manifesto. O que Jesus vai fazer em Samaria se ele estava indo para a Galileia? Sabe, quem não se move pela essência do reino se perde na grandiosidade do reino? Quem não se move por essa sensibilidade? Muito se fala pelas esferas da sociedade e eu acredito plenamente o quanto nós devemos impactar todas as esferas. Mas não faz sentido esfera se nós não nos movemos por pessoa, porque não se trata de um ambiente, se trata de pessoas as quais o reino de Deus se manifestará. E Jesus, por ser esse modelo agora, ele vai trazer sobre nós, que é isso que o reino manifesto provoca. Ele provoca mudanças em pessoas que, por consequência, transformam cidades. Então, não é apenas uma esfera da sociedade, são pessoas as quais nos moveremos por elas para que o reino de Deus possa avançar. Não podemos perder a sensibilidade de agora Jesus entra onde? Ele entra justamente em Samaria. Não é a distância, como eu disse, não é a geografia, mas é o propósito. Quem, de fato, tem clareza e sensibilidade do reino não se move apenas por aquilo que torna mais fácil a sua jornada de vida, mas se move por aquilo que traz sentido à tua vida. Se você não vive por algo o qual traz sentido à tua vida, você está vivendo por viver. E quem vive por viver acaba vivendo sem sentido. E quando ele chega em Samaria, ele se assenta no poço cansado. Ali está Jesus e eu fico impactado com a forma simples de manifestar o reino. E muitas vezes, seja na nossa forma de manifestar o reino, nós complicamos. O evangelho continua sendo o mesmo, simples. E é o poder da simplicidade do evangelho que é capaz de transformar o homem. E quando Jesus está ali em Samaria, e eu fico completamente louco, apaixonado, porque eu vejo agora o reino, o reino assentado no poço de Jacó, diante uma mulher que representa uma geração que quer experimentar o reino, mas a religião não permite. Alguém que quer desfrutar do reino, mas a religião não permite. Por quê? Porque há uma geração que não se alinha realmente ao reino soberano para que possamos manifestar o reino aqui na Terra. Você está comigo aqui nessa noite? Não, não, se prepare, porque certamente você e eu sairemos daqui prontos para deixar a Judéia. Porque a Judéia, embora seja empolgante na nossa vida, nem sempre ela retrata o reino soberano de Deus. E muito menos o reino manifesto. É apenas o lugar no qual nós queremos estar. Mas você não pode estar onde você quer estar. Você precisa estar onde o céu está te atraindo. E nesses dias o céu vai atrair você. Ei, pare para pensar aqui, galera. Pare para pensar. Não é simples abrir mão do que eu quero para viver o que é preciso. Não é simples abrir mão do que me atrai para ser atraído pelo céu. Não é simples abrir mão dos aplausos. Não é simples abrir mão da popularidade. Não é simples abrir mão da minha própria agenda para entrar na agenda de Deus. Não é simples você renunciar o que é preciso. Nós não viemos nessa conferência para ganhar. Nós viemos para perder nessa conferência. Nós viemos nessa conferência, sabe, para nos entregar completamente, rasgar completamente. Quando eu ouvi a primeira mensagem, eu disse Deus, eu estou entendendo exatamente para onde a gente está indo. Tem dois tipos de igreja aqui e está claro que tipo de igreja o Senhor vai visitar nesse tempo. Ei, não. Você está muito normal para quem está numa conferência de jovens. Eu acho que você não quer largar a Judéia porque você está atraído por alguma coisa a um lugar ao qual Deus não quer mais você lá. E esse é o problema. Deus vai mover você, querendo você ou não. Ei, se prepare porque você vai chegar já já em um lugar aonde parece não ter sentido para a tua vida, mas já já tudo fará sentido. Eu me lembro que uma das minhas decisões difíceis, eu era pastor auxiliar. Em Copacabana, imagina. O pastor titular estava em um período de licença e um moleque assumiu a igreja com 21 anos, Marcelo. Eu estava louco, eu estava chapando. Pastor de licença, eu fazendo tudo que eu não podia. E quando ele voltou, eu falei assim, eu tenho uma missão para você. Você vai para uma das favelas do Rio de Janeiro e eu já achando que ia assumir a igreja de Copacabana. E eu me lembro como fosse hoje, de repente, está eu e minha esposa há 20 anos de idade. A gente para em frente àquela favela e era um sábado para... Era um reconhecimento do território e a bala pipocando para tudo quanto é lado. E a minha mulher olha para mim, começa a chorar e fala, meu coração está queimando. Eu falei, você está louca? Queimando por quê? Para voltar para Copacabana? Não. Para a gente começar a fazer algo no meio dessa geração. Qual era o meu projeto? Ah, uma igreja pronta. Mas qual era o projeto de Deus? Me preparar para o novo tempo. Você não vai ficar onde você quer. Você vai ficar onde é preciso. Não, acho que eu vim aqui jogar um balde de água fria na primeira noite. Mas fique tranquilo porque não adianta, sabe, você continuar caminhando fora de um entendimento. Então, reino manifesta quando você alinha o teu coração. Quando você nasce de novo e você está pronto para ouvir a voz do Espírito e se mover conforme o Espírito. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. E é isso que ele está fazendo. Ele está ouvindo os céus. E os céus fez Jesus sentar agora na fonte de Jacó e mandar todos os seus discípulos comprar comida. Por quê? Porque os discípulos de Jesus não estavam preparados para as próximas cenas. Porque tem gente que está se movendo no reino, mas não entendeu o reino. Tem gente que está dentro do reino, mas faz do reino apenas um lugar para os seus objetivos. E os discípulos de Jesus foram comprar comida. E eu sempre, quando ministro sobre esse texto, me pergunto por quê 12 discípulos comprando comida para 13 pessoas. Porque você, quando não entende do reino, você passa uma vida inteira comprando comida. O teu ministério não é comprar comida, é dar comida. Então, se nesses dias de conferência você não entender o que vai acontecer aqui, você tem duas coisas. Ou vai comprar comida, ou vai comprar comida. Enquanto os discípulos de Jesus saem para comprar comida, quem que vem chegando? A mulher samaritana. Por que que ele precisou estar sozinho? Porque tem pessoas que não entendem e não tem dimensão do reino. Apenas vivem uma visão superficial do reino, dentro de uma religiosidade e dentro de uma expectativa pessoal. Eu fico perguntando, os discípulos de Jesus estavam contrariados, embora a Bíblia não diga isso. Por que eles deixaram a Judéia? O culto estava queimando na Judéia. Por que não se trata de quantidade? Por que você não é relevante? Por que você faz mais ou você faz menos? Você é relevante por que você faz o que Deus mandou você fazer. Você não é relevante por que você fez medicina ou por que você fez pedagogia. Você não é mais relevante por que você está numa faculdade pública ou privada. Você não é mais relevante por que você está numa faculdade ou atuando no mercado. Não, você é relevante quando a tua vida está alinhada ao centro da vontade de Deus. Não adianta orar para que o reino venha, se o reino não, sabe, não comprometa no sentido de tocar você por dentro. Jesus disse, o reino está dentro de vocês. Então é preciso estar dentro de vocês. O que vai acontecer? Jesus está sozinho. Por que? Porque pessoas que se movem pelo reino debaixo de religiosidade não conseguem desfrutar do reino manifesto. Não entra na mente. Por isso, para Nicodemos, um homem que tinha pleno conhecimento, ele teve que nascer de novo. Senão ele não conseguiria se deparar com a realidade do reino. A Bíblia vai dizer que Jesus, enquanto ele está ali, eu amo, eu amo a ideia da simplicidade do reino. De tocar em pessoas simples e fazer coisas poderosas. Às vezes nós queremos escolher a nossa plataforma. Às vezes nós queremos escolher o nosso público. Às vezes nós queremos escolher tudo. e nós não nos movemos por aquilo que é preciso nos mover. Eu quero dizer para você que depois de alguns anos dentro daquela favela que Deus me colocou, eu vi adolescentes se tornarem advogados. E eu vi meninas condenadas à prostituição virarem professoras. Mas eu também vi uma faculdade completamente... Ou melhor, eu vi uma favela completamente transformada. Por quê? Porque o reino manifesto chegou ali. Então é necessário você se mover da Judéia para o centro do propósito de Deus na tua vida. É necessário você se permitir Deus mover aonde de fato Ele quer mover você. Nós não estamos aqui nesses dias. E claro que vamos receber uma impartição de poder de Deus. Eu creio que os céus vão invadir esse lugar. Mas você precisa estar pronto para compreender a tua área de atuação. Você está comigo aqui, sim ou não? Não, acho que você está muito normal para uma conferência de jovens. Não, coloca o teu cinto de segurança. Nós vamos decolar nos próximos minutos. Não, diga para alguém, se comporte, se comporte. Se comporte porque Ele vai te arrancar da Judéia. Ele vai te arrancar dos holofotes, mas a tua vida terá sentido. Porque nada tem mais sentido a não ser estar no centro do propósito. Porque a pior coisa que tem é quando você está fora da agenda de Deus. Ou a pior coisa que tem é quando você está fora da visitação de Deus. A pior coisa que tem é quando você está se movendo pelas suas próprias expectativas. Os seus próprios sonhos. Mas nesses dias eu tenho a palavra profeta. Vocês creem em profecia, sim ou não? Eu quero dizer que Deus vai realinhar as tuas expectativas. E vai redefinir as tuas agendas. Eu quero profetizar que Deus vai ressignificar amizades. Deus vai ressignificar ambientes. Mas de uma coisa eu sei, o reino soberano vai vir. Através de um reino manifesto dos teus filhos aqui na terra. E essa geração, de fato, uma geração que vai impactar as esferas da sociedade. E eu fiquei pensando. Em primeiro lugar, um senso de propósito. Porque todo senso de propósito, ele gera senso de urgência. Tipo assim, vamos embora. A gente tem que sair da Judéia. Algo está queimando aqui. Não é apenas uma motivação. Não é apenas eu estou sentindo de Deus. Eu estou sabendo de Deus. Profetas, homens de Deus não sentem. Eles sabem. Deus está falando comigo. Eu preciso me mover. E a Bíblia diz que Jesus então se moveu. Ok. Quem não está pronto para viver essa série vai comprar pão. Agora, quem está pronto para viver essa série, se prepara. Porque Deus vai quebrar argumentos, religiosidade. Deus vai fazer com que, sabe, a fonte do homem, sabe, seja confrontada pela fonte eterna. Deus vai fazer com que, sabe, alguém que está ali distante do seu propósito pela religiosidade dos judeus. Seja agora, sabe, tocada por uma revelação profunda que vai transformar a sua vida. Então, quando a gente para para pensar no reino manifesto, a primeira coisa que eu penso é senso de propósito. Se nós queremos manifestar o reino de Deus, é preciso ter senso de propósito. E senso de propósito vai gerar senso de urgência. Pare para pensar. Eu podia estar em Copacabana até hoje, mas eu seria o cara mais incompleto da minha, da face da terra. Porque as minhas experiências na favela, você não sabe o que é fazer um culto enquanto está tendo tiroteia. Você não sabe, marciano, o que é fazer um culto e de repente chegar o maluco assim. Falei, pastor, beleza. Sou o caveirinha, cara. E eu falei, e aí, o que é que eu tenho com você? Sou o dono do morro da favela e eu quero entregar a minha vida para Jesus. E aí eu me lembro que nesse dia que aconteceu isso, só aconteceu porque eu não estava na Judéia, eu estava em Samaria. Porque você nunca vai ver o reino manifesto enquanto você está onde você quer estar. Mas na hora que você se move pelo teu propósito, cara, os céus se movem por você. E eu me lembro que nesse dia, segura minha bagagem aí, cara, porque nesses dias Deus vai aliviar as tuas bagagens. Nesses dias serão dias de alívio nas suas emoções, mas dias de pressão do céu sobre você. O céu está te pressionando nesses dias, lindão. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando senta ali na fonte de Jacó, ele estava cansado. E são nos dias mais improváveis que Deus faz coisas mais extraordinárias. Não estou te dando a bolsa não, segura só. Quem chegou lá? O caveirinha. Cara, o caveirinha chegou para mim e falou assim. Você vai me ajudar ou não vai me ajudar? Eu disse assim, como assim? Eu sou o dono. E você sabe por que meu nome é caveirinha? Porque eu sou o dono do morro e eu tenho um cemitério particular aqui dentro. E eu falei assim, eu, 22 anos de idade, já tinha 22 agora. Eu falei, pelo menos vai lá, se livra da arma e volta. Só que ele não voltou. Passou um dia, dois, três, o cara não voltou. Mas eu estava onde? Eu estava em Samaria. Três dias depois apareceu ele, todo arrebentado. Mandaram matar uma ordem da cadeia para matar o menino. E o menino chegou lá, todo arrebentado. E nesse dia, minha esposa estava na igreja comigo. Era uma consagração. Não tem mais isso nas igrejas, tem? É o cu de oração, não pray. Estava ali orando. E, de repente, minha mulher olhou para ele e falou assim. Amor, eu sonhei com esse menino. Eu falei, você está maluca? Eu atendi ele há três dias atrás. Você sabe quem ele é? Não, mas eu sonhei. E no sonho a gente levava para a nossa casa. Ei, quem não é casado aqui? Cara, peça muita direção. Porque se você casar com a pessoa errada, você não vai viver a manifestação do reino. Não, fala não. Ele está falando. Você falou igual aquelas igrejas de Pentecostal. É por aí, Deus. Deus não sabe o caminho. Ele está falando. Porque quando você toma uma decisão na sua vida para casar com alguém, precisa ser um alinhamento de propósito. E eu falei, Cíntia, você está louca? Ela falou assim, não, eu sonhei. A gente levava para a nossa casa. Eu falei, ele é bandido. O dono. Ele tem um cemitério. Ele é bandido ou tem cemitério? Porque mulher, às vezes, é assim. Desculpa, desculpa. A minha é assim. Desculpa, gente. Preconceito é terrível, né? E aí ela falou assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela falou assim, o que vai fazer? Ele é bandido. Vamos levar para a nossa casa. A gente dá um banho nele. Arruma um centro de recuperação. Eu falei assim, não, você não entendeu. Ele é bandido. Ela falou, mas eu sonhei. Deus falou comigo no sonho. Vai ser o nosso filho. Eu falei, a gente tem 22 anos. Ele deve ter uns 19. Ei, você nunca vai viver experiências do reino manifesto enquanto você estiver preso à popularidade da Judéia. Você nunca vai viver a manifestação do reino de Deus enquanto você quer estar apenas aonde faz sentido para você no aspecto superficial. Não deu outro. Eu levei o menino para casa. Sabe como é que eu dormia? Eu morava numa casinha simples. Eram dois quartos. Aí tinha um quartinho de oração. Só tinha uma escrivania. E tinha um sofazinho ali. E eu falei, cara, você vai dormir aqui. Eu pegava faca, furadeira, chave de feno, escondia tudo no meu quarto. Eu pegava espumadeira, socador de alho, escondia tudo. Pegava o armário e botava na minha porta. Ficava a madrugada inteira. Deus disse, menino, deixa ele dormir. Eu quero dizer que o Caveirinha recebeu uma palavra no meio do seu vale de ossos secos. e não só teve um encontro poderoso com Cristo, mas o menino hoje é casado, tem filhos, é dono de uma refrigeração. Sabe por quê? Porque o reino chegou. Quando o reino chega, os ambientes são transformados. Jesus está onde, gente? Jesus está onde? Samaria. Lugares improváveis. Lugares que fogem a nossa expectativa de vida. Lugares que, muitas vezes, nós julgamos impossível de Deus cumprir o teu propósito. Mas quando a nossa vida está alinhada à sua vontade, você dá certo aonde Ele te chamou para estar. Então, quem vem vindo aí? A mulher samaritana. Poderia ser o Caveirinha? Poderia ser qualquer outra pessoa? Mas a mulher samaritana? Que representa uma geração que precisa viver o impacto do reino. Mas a forma sistêmica a qual nós nos movemos não permite que essa geração seja tocada. Por quê? Porque não alinhamos a nossa vida ao centro da vontade de Deus. E agora que Jesus está ali, eu diria que o seu testemunho, a sua abordagem e a sua fundamentação vai facilitar todo esse processo de manifestação do reino. Porque não se trata apenas de querer manifestar o reino, você precisa se preparar, além de alinhar, a tua vida à vontade dEle. A gente percebe, e eu quero dizer que essa realidade é uma realidade no Brasil de uma geração que tem muita fome pela presença, mas tem pouca fome pela palavra. Uma geração que quer manifestar o reino nas esferas da sociedade, mas é uma geração que não tem uma fundamentação clara. Não consegue dialogar com o mundo dentro de uma perspectiva, de uma cosmovisão que vai impactar o mundo. Uma geração que é raquítica na sua revelação, na sua fundamentação, no seu argumento. Mas Jesus agora vai promover um diálogo. Ele está ouvindo o espírito, mas Ele está ouvindo o mundo. Ele está ouvindo os céus e Ele entende a realidade do mundo e agora Ele vai promover um diálogo urbano. Que loucura! No meio do poço. Começa ali o bate-papo, o rolê. A coisa está acontecendo. E ela tenta usar o preconceito da religião para dizer, cara, os judeus não se dão com o samaritano. Qual é o teu problema? Mas Jesus revela uma essência diferente. Ele não é parte de uma multidão ou de um sistema onde todos estão comprometidos. Ele é o sal da terra, Ele é a palavra, Ele é o verbo habitado. Ele é o reino manifesto, o reino é Ele. E agora Ele vai construir, não é uma narrativa, Ele vai construir uma verdade que vai impactar a vida daquela mulher. Porque ela vai ser constrangida em amor, em argumentos, em revelação, em poder. Ela vai ser constrangida pela vida de Deus. E ela fica sem saber. E ela fala, cara, você está me pedindo água? E você está falando que tem uma água? Que papo estranho. Você é diferente. Não, é uma igreja que sabe dialogar com o mundo porque além do senso de propósito, senso de urgência, não caminha apenas num discurso, numa narrativa, tem fundamentação bíblica de vida, testemunho, abordagem. Sabe tocar o mundo a partir da essência do céu. Não é o cara complexo e sistêmico e religioso porque o reino nada tem a ver com religião. Pelo contrário, os religiosos não conseguem experimentar dessa dimensão, viver essa intensidade, experimentar desse nível transformador em que o céu está à procura. Por isso Jesus disse, olha, o céu está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai Espírito em verdade. Ou seja, o céu está olhando para a terra dizendo, cara, eu quero vinho, eu quero habitar, eu quero tocar, eu quero fazer algo. mas onde estão os conectores do reino de Deus? Somos nós. Então Jesus está quebrando o argumento da religiosidade enquanto aquela mulher cheia de justificativas diante de um sistema religioso que impedia ela porque o problema ali é histórico, é antigo, é doutrinário. uma vida inteira aquela mulher representando o mundo estava com sede de viver algo. Ah, eu quero te fazer uma pergunta. Quando é que a gente vai fazer conferência de jovens não para crentes? Quando é que a gente vai fazer conferência de jovens para a cidade? Eu quero desafiar vocês que os próximos eventos não sejam apenas para os de dentro, mas sejam para os de fora. Eu quero declarar no reino do Espírito que vai ser uma loucura. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando a gente tem senso de propósito, senso de urgência, qualquer ambiente vira culto. Eu já fiz culto dentro do avião. Esses dias eu estava orando com uma galera, eu estou treinando lá uns doze filhos de pastores, marciano, e a mulher cada vez que vem morar comigo, eu estou morando cinco meses lá. E aí eu falei, vocês querem viver o que a gente está vivendo? O sobrenatural, queremos. Então a primeira coisa, vocês vão começar a acordar às 4h40, porque a gente acorda há 20 anos, 4h40. A gente está nessa página há 20 anos. E aí a molecada veio, acabamos de orar, a molecada chapada orando cinco horas da manhã, e ele disse, cara, muito poderoso, eu disse, para que vocês receberam tudo isso? Vamos embora para o terminal. E fomos lá para o terminal do Rio de Janeiro. Passa mais de 10 mil pessoas a cada 10 minutos. E eu vi aqueles filhos de pastor, tudo de pijama, eles foram tudo de pijama. a molecada ali tudo solta. Daqui a pouquinho, eu vi eles se moverem sobre moradores de rua. Eu vi eles se moverem, sabe, sobre todo tipo de gente, toda situação. Eu comecei a ver milagres acontecerem ali. Por quê? Porque ouviram o Espírito e quebraram a religiosidade e não permitiram, não permitiram que a sua agenda fosse a sua prioridade, mas permitiram que a agenda de Deus fosse a sua prioridade. Então Jesus estabeleceu um diálogo urbano. Estes vezes eu mandei fazer um culto do amigo, há muito tempo que tinha isso, antigamente falavam culto do amigo. O pessoal começou a chamar todo mundo de outras igrejas. Ei, você tem amizade com pessoas do mundo ou não? Quem são os seus amigos? Ei, como é que a gente vai ser o sal se a gente não está nesse ambiente? Jesus orou para que nós não fôssemos arrancados desse mundo, mas que o Senhor nos livre do mal, porque o reino tem que se manifestar aqui. O reino, o manifesto é que a mulher samaritana está vindo ao teu encontro nesses dias. São as pessoas improváveis que Deus vai colocar na tua vida. E sabe, você vai fluir profeticamente, Deus vai te dar um discernimento espiritual, Deus vai te dar uma graça, uma sabedoria para que você possa, de fato, se permitir ser um instrumento de transformação. Cara, mas como assim? Os judeus não se dão com os samaritanos. Ei, cesse os argumentos, porque essa é a hora de manifestar o reino de Deus. Mulher, a água que eu lhe der vai mudar a tua trajetória. Cara, só nós temos a mensagem que transforma a sociedade. Só nós temos a mensagem que transforma a cidade. Só nós temos a mensagem que transforma as nossas faculdades, os nossos ambientes de trabalho. Só nós temos a mensagem que vai impactar o mundo. Esses dias, contratando alguém para trabalhar no nosso time de comunicação e trouxemos um cara de mercado e o cara não é cristão e a gente batendo papo com ele, falou assim, como é que vocês vão me contratar se parece que não faz sentido para vocês o que eu acredito? E de repente eu falei para ele, cara, eu acredito tanto que Deus está trazendo você para uma experiência. O cara está toda hora assim, ai, vocês falam, eu fico arrepiado, cara. Eu sinto um xereguedé dentro de mim, assim, ele não fala xereguedé, xereguedé quem fala é a gente. Mas sabe por quê, cara? Está na hora da gente ir para Samaria. Está na hora da gente deixar a judéia e, sabe, está no ponto de encontro onde o reino vai se manifestar. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Porque está muito cômodo você estar em um lugar onde as coisas acontecem do nosso jeito. Nesses dias Deus vai te batizar com uma compaixão pelo mundo, pelas pessoas, que você vai ter o motivo maior pela tua carreira profissional além do salário. Você vai ter o motivo maior do que o salário para definir a tua carreira. Esses dias nós abrimos um colégio, falei com o Marciano e sabe qual é a minha oração? Senhor, batiza, batiza esses jovens para desejarem se tornar professores. Tem alguém que tem esse desejo aqui? Tem alguém que está nessa estação? Quantos aqui são professores ou quantos aqui esperam? Olha quantos, poucos. como é que nós vamos tomar a universidade se as pessoas não querem mais ser professores? Como que nós vamos impactar? Como que o rei do reino vai nos usar? Está cansado? É mochila? Fica tranquilo. Você está cheio. Paz, eu ouvi você tocando a bateria. Você estava na bateria ali. Você fez uma cara ali e eu falei, ele está violento. Quando falou rujo o leão, ele... Eu quase que me embolei com você ali, cara. Só que aí ficar dois gordinhos rodando aqui na igreja não ia dar certo. Ei, ei, vem para cá, vem para cá. Vamos pensar, vamos pensar. A mulher samaritana está ali. Ela está aí. sabe quem colocou a barreira entre o mundo e o reino? A igreja. Por vários motivos. Religiosidade, nossas prioridades. Porque nos movemos por comida e comida não tem problema nos mover por comida porque a comida fala de necessidades básicas. Mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, não ser fazer a vontade de Deus. o reino de Deus é o alinhamento do céu com a terra, é o reino manifesto. Os nascidos de Deus não têm vontade própria. Não, eu vou orar para que Deus te perturbe nesses dias. Eu vou orar para que você perca a tua noite de sono nessa conferência. Eu vou orar para que você seja como Paulo e declare não tenha minha vida por preciosa contanto que cumpra o ministério que eu recebi do Senhor. Sabe quando Paulo disse isso? Quando a igreja dele estava bombando na Ásia, eram milhares impactando os livros de feitiçaria, eram queimados em praças públicas. De repente ele ouviu que o reino estava precisando dele em um outro lugar. Pode falar para alguém que está do seu lado. Deus vai mexer na tua vida. Nunca traga alguém que flua profeticamente para uma conferência. Sabe por quê? Porque vai ter bagunça do céu na terra, no bom sentido da bagunça, do alinhamento do que Deus quer fazer. Você está comigo aqui? Vamos avançar rapidinho para a gente chapar. Quantos querem chapar? Chapar a gente gosta. Agora, essa chapação tem que te levar a algum lugar. Agora, você sabe o que eu aprendi na minha vida? Chapar é bom porque a gente perde o controle. E se a gente perde o controle, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Então, Deus vai ter que guiar você. Jesus está ali quebrando religiosidade, revelando o senso de urgência, de propósito, dialogando urbanamente com o mundo. O mundo questiona Jesus sobre esse impasse que o sistema impõe para que o mundo não desfrute daquilo que precisa desfrutar. Jesus sabendo que se ela experimentasse a dimensão do reino, ela nunca mais teria necessidade. os discípulos estavam com fome, mas ela estava com sede e necessidades que o mundo tem, que a igreja tem, mas que só o reino é capaz de mudar. E ela disse, eu quero beber. E Jesus, de forma assertiva, sem um amor e uma indignação seletiva, Jesus disse para ela, vai lá e chama o seu marido. Porque o reino de Deus, ele se move pelas pessoas, mas ele transforma as pessoas. O reino de Deus não negocia valores, doutrina, princípios, o reino de Deus é claro. E quando Jesus diz para ela, vai lá e chama o teu marido, e ela estava no sexto relacionamento, ela precisava viver algo pleno, por isso Jesus estava ali na figura de noivo, como o sétimo marido, ela precisava entrar numa plenitude de vida, mas ela precisava decidir pelo reino e viver as mudanças. Deixa eu dizer uma coisa, nós amamos as pessoas, o reino não constrange ninguém, a religiosidade constrange, o reino não constrange, mas o reino transforma as pessoas. O reino confronta o mundo para que o mundo possa mudar. Jesus, quando disse para ela, chama o seu marido, Jesus abriu o entendimento que ela estava entrando no novo nível de vida, porque o reino não vai permitir que as pessoas permaneçam como elas estão. Deixa eu te dar só mais um testemunho. Se eu já contei aqui, eu conto pela segunda vez, pastor é sempre assim. A gente prega a mesma mensagem. Deixa eu te falar uma coisa, eu me lembro de um dia, minha mulher estava de resguardo, decidimos com os jovens da igreja fazer um evangelismo louco. Falei, a molecada quer impactar uma prostituta na cidade, você topa? eu não topo porque eu estou de resguardo, mas você pode ir. Muita intercessão, muito jejum e muita oração. Só para resumir, a molecada pegou metade do templo e arrancaram o painel da igreja. Eu quase que fico louco. Contrataram o melhor serviço de buffet da cidade. Vão embora, pastor, e oraram, e trouxeram a intercessão. Resumindo, nós fomos na cidade. E quando nós chegamos na cidade, me parece que a gente estava em Samaria encontrando uma mulher samaritana, encontramos uma jovem. Vamos evangelizar ela e quando começamos a evangelizar, ela falou assim, por favor, vá embora daqui porque é a terceira noite que eu estou aqui e eu sou ministra de louvor afastada. A gente ficou louco e a gente continuou. E qual era a ideia? A ideia era a gente levar alguém para a igreja para viver aquele momento com a gente ali. É a igreja dialogando com o mundo e manifestando. E eu lembro que, de repente, olhei para uma escada de um banco, tinha uma jovem. Eu falei, meninos, vamos chamar aquela jovem. E chamamos ela e falamos para ela assim, você topa sair com o nosso chefe? Ela disse assim, quem que é o chefe? Ela olhou para o carro assim e falou assim, doutor Rabone. Ela falou, Rabone? Que nome estranho. Eu disse assim, quem ele é? Eu disse, ele é o dono aqui da cidade. Ela disse, eu topo. Mil reais. E eu falei, Jesus, quanto vale uma vida? E eu disse assim, mas é uma noite inteira. Ela falou assim, eu topo. E ela entrou no nosso carro. E jovens atrás, jovens, um pastor comigo, intercessão. Eu falei, meu Deus do céu, mil reais, Senhor. E eu fui, mandei uma mensagenzinha para a galera. Eu falei assim, o nome dela é Ana e eu estou contando o nome porque pode contar. A gente está chegando aí na igreja. Pastor, deixa com a gente. E no meio do caminho ela falou assim, está demorando para caramba. Esse Rabone mora onde? Eu falei, ele mora ali, ele mora aqui, ele mora lá, ele mora em tudo quanto é lugar. Ela falou assim, mas ele é rico. Eu falei, ele é riquíssimo. Ela falou, já gostei. Porque eu pensei que eu já ia morrer. Aí eu falei assim, eu acho que você morre hoje. Eu falei, não me mata não. Me mata não porque eu tenho um bebezinho de 43 dias. Quantos dias tinha a minha filha de nascido? 43 dias também. Meu coração na hora falou assim, o que está acontecendo? E aí eu falei, caraca, quando ela chegou na igreja, tinha uma jovem bonita. Você sabe que festinha jovem revela a roupa que usa. Ela estava com um vestidão todo elegante lá, né, tal. Ela abriu a porta e falou assim, dona Ana, por favor, doutor Rabone está te esperando. Eu falei assim, ué? O cara conhece a prostituta? Eu falei assim, ele não só te conhece como te vê todos os dias. Ela, ele é masoquista? Eu disse, não, ele é apaixonado por você. É o reino manifesto. Você está lutando pela Judéia e a Samaria está te chamando. Tem uma cidade inteira para ser colhida, mas depende se você está disposto a estar no centro da vontade de Deus. descemos, ela sentou, veio uma jovem, deu um presente para ela, deu flor, deu chocolate, foi dando as paradas. A galera fez a parada louca, gastaram uns... Não vou nem falar. Vai que bota na cabeça de vocês. O pastor fica doido ali. Vamos embora. Marciano. Ela falou assim, cara, o que está acontecendo? Ninguém nunca me tratou assim. Todo mundo arrumado. Que festa é essa? De quem é a festa? Eu falei, a festa do doutor Rabone. Aí ela falou assim, esse cara não chega nunca. Eu falei, ele foi o primeiro a chegar, ele sempre chega primeiro. Ele está onde? Eu falei, ele está te vendo agora. Ela ficava assim. Aí ela foi, jantou, jantar. Tinha uns figurantes, tinha uma festa para 200 jovens assim, loucura. Mais música doida. Nada de religião, nada. O letreiro da igreja é caro, tiraram, fizeram tudo, não tinha cara de igreja. Conselho da igreja me olhando assim, os religiosos me olhando assim, o que ele está fazendo com a prostituta? Ei, passou duas horas. Ela falou, chama ele. Os jovens deram uma joia para ela, cara. Ela começou a chorar, falou assim, nunca me deram uma joia, as pessoas só me usam. Eu falei, vou te mandar real. Esse cara está tão apaixonado por você, que ele vai querer casar com você. Ele vai casar com uma prostituta? Ele é velho? Como é que ele é? Eu falei, vou te apresentar ele agora. Saí, peguei o microfone, eu falei, fala galera, boa noite, sejam bem-vindos aí à festa do doutor Rabone. Vamos aplaudir o doutor Rabone, o pessoal. E essa festa ele fez aqui especial para uma pessoa muito incrível. Aí ela, ele fez essa festa. olha para alguém que está do seu lado, por favor, passe em Samaria. Não fale para alguém que está do seu lado, fala, passe em Samaria. Vale a pena. E aí, ele fez essa festa aqui para a Ana. Eu queria que você ficasse de pé, Ana. Aí ela, toda sem graça, cara, o molecado jovem entraram com o violino, aquieta a minha alma. faz aí, filho, faz aí, aquieta a minha alma aí. Meu tempo já foi, a gente vai chapar ainda, só vai embora daqui carregado hoje. Só vai embora daqui carregado. Rafinha, cara, quando começou, ela falou assim, para, para, para. Ela falou assim, essa é a música que eu boto no YouTube todas as noites quando eu volto da prostituição. Jesus teve uma palavra de conhecimento para aquela mulher. A igreja precisa ter uma palavra de conhecimento e sabedoria para o mundo. A igreja precisa caminhar em poder, na presença. O mundo precisa experimentar o que a gente carrega. E ela falou, essa é a música, o que está acontecendo? Quem são vocês? Eu disse, a gente vai abrir a real, Raboni é Jesus. Ela, o quê? Vocês trocaram o nome dele? Eu disse, não, esse é o nome dele também, um dos títulos dele. E, cara, Jesus mandou a gente fazer essa loucura por você. Jesus mandou a gente passar em Samaria hoje. E ela falou assim, não tem jeito para mim. Eu sou desviada. Minha mãe, não sei se você sabe o que é círculo de oração, minha mãe é líder do círculo de oração. E desde que eu comecei a me prostituir, minha mãe me botou para fora. Eu falei, eu tenho certeza que a tua mãe te ama. E ela deve orar todos os dias, mas eu não tenho coragem de ligar para ela. Eu falei, me dá o telefone, deixa eu ligar para ela. Ela, não faça isso. Eu peguei o telefone, liguei para a mãe dela, botei no Viva Voz no telefone. Sabe como que a mãe da Ana atendeu o telefone? Era meia-noite pouca. Eu falei, boa noite, a mãe da Ana, ela disse assim, o que é que aconteceu com a minha filha? Eu disse, eu sou um pastor. Como assim, pastor? Minha filha é uma prostituta. Aí eu contei um enredo todo. Ela falou assim, hoje eu falei para Deus. Deus, até quando a minha filha vai estar fora da tua presença? Sua filha está falando aqui que você nunca vai admitir ela de volta. Se não, pelo contrário, eu oro todo dia para ela voltar. E foi aquela coisa, mãe e filha chorando, aquele movimento. Igual alguns estão chorando que ela quebrada. Eu não tinha onde me colocar ali. Só que Deus falou para mim naquele dia, Mahatma, existem pessoas que vivem no pecado e existem pessoas que vivem do pecado. Quem vive no pecado recebe uma palavra e recebe uma libertação. quem vive do pecado mais do que uma palavra, a igreja precisa investir nela. Eu falei, Ana, você quer mudar de vida? Você quer viver algo novo? Eu quero. Já que minha mãe me perdoou, eu falei assim, você quer ser secretária aqui da igreja? A tua religiosidade não admite isso, né? A nossa religiosidade não admite a gente contratar uma prostituta para ser secretária. eu creio em discipulado, eu creio em processos. Tudo isso é válido, é importante. Isso é saudável, isso nos prepara, isso nos edifica, nos transforma, gera raiz, gera doutrina, gera testemunho de vida. Mas existem regras que são quebradas quando o reino se manifesta. por exemplo, quando Jesus está no meio da multidão, aquela mulher em fluxo de sangue não podia tocar nele, mas era o toque silencioso. E o mundo está tocando de forma silenciosa na igreja, a igreja não está ouvindo. Eu falei, Ana, você vai ou não vai ser secretária da igreja? Ela falou assim, pastor, você tem coragem. Eu disse, não só tenho coragem, como vou alugar um apartamento para você, vamos cuidar do seu bebê? Levamos a Ana em casa e a Ana naquela semana foi contratada, virou secretária da igreja. Claro, secretária do time, trabalhando na secretaria. Passou uns dias, a mãe da Ana me liga, falou, pastor, está tudo bem? Eu disse, está tudo ótimo, como é que está a Ana? Ela disse, pastor, a minha Ana não acordou hoje. A minha Ana morreu, pastor. Tem como alguém da igreja dar um pulo aqui, ela teve um infarto. E aquela mãe, sem choro, mas com uma certeza no coração, dizendo, eu sou tão grato a Deus, porque o reino alcançou a minha filha. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você deixe a Judéia hoje. Eu quero orar para que você se mova por algo maior do que você. Eu quero orar para que você saia dos holofotes. Eu quero orar para que você quebre a religiosidade. Eu quero orar para que você tenha um batismo de urgência na tua vida e um senso de propósito. Eu quero orar para que você, de fato, não manifeste o reino aqui dentro, mas manifeste o reino lá fora. Eu quero orar para que, através de um bom testemunho, uma boa doutrina, um diálogo urbano com o mundo, uma reconciliação no sentido de trazer a verdade que o mundo precisa. Outras anas sejam impactadas na tua esfera de atuação. Talvez não vai ser uma prostituta, um policial, não vai ser um marginal, um político. Vai ser uma vida. Porque não é porque ela é mais prostituta ou menos que impacta mais o testemunho. É porque ela é uma vida. Aquela mulher samaritana, quando bebe da água, sabe o que ela falou? Ela falou assim, cara, você vai me dar uma água? O que você está falando aqui faz muito sentido para mim porque eu estou esperando pelo Cristo. Olha que interessante, o mundo está esperando pela manifestação. Ela disse, eu estou esperando pelo Cristo. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim, eu sou, sou eu que estou falando com você. O nível de proximidade, o nível de simplicidade. Ela, como assim? Ela pegou o cântaro, a mulher samaritana pegou o cântaro, falou assim, eu não preciso mais. eu encontrei o que eu preciso. É com você que Deus está chamando hoje? É você que quer ressignificar a sua história em Deus hoje, não importa quantos anos de crente você tem. Se eu vim aqui nessa noite, se o Senhor me trouxe aqui nessa noite é para te provocar no reino do Espírito para que você não seja, sabe, alguém apenas que admire o reino, mas que o reino que está dentro de você se manifeste. Eu quero te dar 30 segundos para você sair do teu lugar, sabe, de alguma forma chegar até aqui na frente. Nós vamos adorar, nós vamos louvar, nós vamos orar, nós vamos impartir, mas se essa palavra queima no teu coração, eu quero dizer que hoje você, como Jesus, vai sair da Judéia e vai parar. Uh, show!